Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Grum Brindle aqui no canal do Zang Então nós temos que mandar um exército para o Vortse, para vingar a morte do Orvor Para enfrentar o Sigvold, que ainda continua aqui, mesmo com o exército extremamente machucado após essa batalha Talvez o Teclas resolva mandar um exército aqui para atacar ele Mas em todo caso, estou pensando em mandar essa galera aqui Então vamos fazer o seguinte, eu quero que ele se participe da guerra comigo Contra com os reinos do caos Eu te ofereço todo o meu dinheiro Então, deixa para lá Eu tenho que cumprir alguns rancores para conseguir fazer confederação de novo Eu tenho que fazer confederação com o Barakvar e os outros clãs de anões para completar o resto dos objetivos que faltam aqui Falta algumas cidadelas de anões ainda Cara aqui, Ungur, eu tenho que fazer aliança com Ostermark, né? Ostermark? É Para recuperar Que é a única que falta Quatro, quatro, dezessete dos seguintes povoados Direitamente eu por meio de vassalos e aliados militares Coroné, falta Cavalho dos Tempos, falta É, aqui é basicamente você pegar a capital de todas as facções, o que eu acho bem exagerado Então, eu vou fazer a curta mesmo Que destruir todas as facções e não rola Aqui eu só preciso de oito, aqui eu preciso de todas Cadê? Dezessete dos seguintes povoados Aqui eu só preciso de oito, mas tem as mesmas cidades Senão você tem que fazer exploração do mapa inteiro, aí fica meio difícil E eu tenho que não deixar o rancor passar gravidade no livro de peso nove Então, o primeiro rancor que eu tenho aqui Que eu queria estar perto É enfrentar o exército Cadê? Opa, passei Enfrentar o exército do duque vermelho Testemunhada por Tungni, uma tropa de mortos-vivos e Sakyono Sasteres É... Não sei o que está escrito aqui Essa ordem de sanguessugos repulsivos E... Caça essa ordem de sanguessugos repulsivos E lance a vingança sobre eles Ok E nós temos outro rancor aqui atrás De enfrentar... Cadê? Aqui Vencer três batalhas contra a raça dos mortos-vivos Então a gente vai cumprir dois rancores E um só Pra isso eu vou usar as mesmas do Glimmer Então vamos atacar o duque vermelho aqui Vai correr, não é bestia E agora a gente vai pra cima de novo E mesmo sem ter quase nada de exército Eu vou lutar Porque é um rancor e rancores tem que ser lutados Pelo menos os importantes Beleza Vamos expurgar esta raça de mortos-vivos Os nossos canhões de fogo Posicionar a galera aqui rapidamente Matadores Um de cada lado aqui Nossos matadores podem ficar aqui do ladinho também Barba longas Eu vou deixar os canhões aqui na frente Porque a gente vai pra cima deles Então não vai ter nenhum risco deles Atacar na sua artilharia Pelo menos eu espero Mas em todo caso Barba longas fiquem aqui por enquanto Matadores aqui Glimmer Nosferro único aqui na frente Ferronetes Por enquanto aqui Dois golems aqui no meio da bagunça Ok Então eu vou selecionar essas unidades aqui Vou dar um ctrl-1 Para travar a formação E mandar eles virem aqui pra frente Sério, esses golems são muito bonitos Vou dar uma olhadinha no exército do duque lá Uma hora eu chego lá Alguns arqueiros Pequenos esqueletos Homem de armas Gainos esqueletos de novo E o único que está forte aqui São esses cavaleiros sangrentos Que são sinistros O nosso canhão de chamas Pode se aproximar mais Para ter alcance para queimar essa galera aí Eles também tem uma catapulta Se não me engano Que já está atirando a gente O ideal é a gente pegar esses cavaleiros sangrentes aqui O ideal é a gente pegar esses cavaleiros sangrentes aqui Dá pra vocês ir mais pra frente aí gente Então vamos vir pra cá Tá, os canhos de fogo podem parar Porque eles estão vindo pra cima Prepara os... Tiro Do que? Do que? Norma mas Absorcia! Ganhou nossos cavaleiros sangrentos aqui Trata B начина Geez! Tem crochê é vindo Mas vamosália Rth� photos B SL Vamos pegar o X1 aqui Mais ou menos o X1 Vamos para cima Esses Goen aqui podem brigar com essa Banshee Nosso canhão de fogo está com a mira ruim Vieram aqui um Spectro Rei pegar a gente ainda Tentar ver que salvar o nosso canhão Realmente não achei que alguém ia conseguir fazer isso Vocês já estão ficando mais perto, até esqueci que vocês estavam aí Normal, na primeira batalha do dia a gente está enferrujado Está bem que está fugindo, não deixa fugir não Vamos pegar o Spectro Rei aqui Tirar lá atrás os arquivos deles Ela pode pegar o canhão de volta E focar os arquivos dele Ela está muito viva e sempre é bom, não importa se você está jogando Aqui acho que são as mais fortes que eles tem, que são a Guarda da Fimble Mas o nosso Quebra Ferro nós conseguimos lutar tranquilamente com elas O Duplo do Meio está aqui Se jogou o Meio e a galera morreram E morreu Agora acabou, mas vamos lá perseguir aquele... Tem aquela buco ali Que eles são as únicas unidades que são morto-vivas Inclusive os Arqueiros aqui também Então por isso que não acaba a batalha Então posso acelerar agora Porque eles vão correr Bom, se não correr tem golem vindo aí Correu Não preciso perseguir, é a segunda vez que está atacando eles Então é incontestável Vamos executar os Prisioneiros Vamos executar os Prisioneiros Mas aí não conseguimos correr, enrolou Tá Rancor removido Rancor aqui também dos mortos-vivos removido Muito bom Vamos atacar mais uma vez para assumir o exército Só resolver E agora eu vou começar a entrar aqui, né? Para ajudar a pegar a cidade de Mucilom E agora eu vou começar a entrar aqui, né? Para ajudar a pegar a cidade de Mucilom E agora eu vou começar a entrar aqui, né? Glimmer, vamos colocar um ponto para você em velocidade Nasfeira, o único que pode pôr um ponto em Explore da Corrupção de novo Gorsell vai para o nível 2 Esse exército aqui não tem Ninguém, então não vai conseguir pegar a cidade sozinha Tá Hargrim Eu não sei se eu mando você Deixa eu mandar você vir aqui Pegar um monte dos Gremlins Gremlins não, né? Graelings E o Thorgard Vai pegar o Monolith Aqui para mim Gerecha o Hormor Sim Vamos começar Vamos parar Vamos ficar A minha espécie Eu tenho que ser Eu tenho que ser Eu tenho que ser Eu tenho que ser Eu posso ir Então eu vou chegar Eu tenho que ser Eu tenho que ser Eu tenho uma treta para resolver lá, então eu peguei um tesouro, manutenção menos 10% e desgaste menos 15% e por alto mar, muito bom. Se dá para andar mais, então anda. Você vai lá pegar o exército de Sigvald para mim, porque eu duvido que o Teclas vai destruir para mim. Hazetra, não vou melhorar você. São o exército dos Bandoleiros. Já tenho navegação de vocês. Eu tenho, vou fazer a guerra. Ninguém convida vocês para guerrear comigo. Corpo comercial com os elfos da Crassia. Tem elfos negros que usam de mim. Porque eu briguei com muita tribo norsca. Tá nois. Você não precisa fazer confederação. Vocês também não. Vocês não precisam fazer confederação. Vocês também não. Eu acho que eu ainda não posso na real, né? Ainda tem peso aqui. Deixa eu ver qual é o próximo rancor que eu vou fazer, porque eu tenho que sair riscando rancor hoje, gente. Clã Belis. Não sei onde está. O rancor do pudim eu posso fazer. Rancor das relações bretonianas. Tá, esse aqui vai ser um pouco complicado porque eu não estou em guerra com ninguém. O rancor do matador do lulante. Seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato envolvendo ferimento ou execução contra um personagem de perdição e signa em facção. Tríbo dos machados signários. Com o mais que eu tenho aqui. Destruir o Sigvold. Tá, esse eu estou indo fazer. E esse aqui, derrotar em batalha o exército que está aqui em cima de mim. Tá. Esse de Razetra ignora porque eu não vou melhorar a Razetra. Força da perdição da pra gente melhorar. Praga também. Nem precisa melhorar a Praga aqui. Não vou usar. Onde eu vou achar um desses cães da tribo do machado sanguinário agora? O que eu me lembro, eles me atacaram aqui perto da província do Clã Grun. Então, possivelmente tem alguém lá. Vamos passar o turno. O que é isso? Não! O que é isso? Se o Império pegar a Coronel vai me ajudar porque eu preciso da cidade para a vitória. Estou quase pensando em entrar em guerra com o Oster Mark. Só para pegar a cara com o Ungur ali. Já que eles não abandonaram a cidade de jeito nenhum. O Império não, não estou nem aí para o que você vai fazer. Clã Grun hoje também não está fazendo nada de importante. Sigvold, eu não sei se você vai morrer. Podia ter desacelerado ali na parte do Casrark, né? Mas... Ele está bem machucado, então não vai ser um problema para a gente. Qualquer facção consegue bater neles se quiser. O Clã PSNs tomou um fracasso crítico. O Oster Mark deve estar cheio de aliados também no Império, então não dá para declarar guerra neles. A tribo do Machado de Saginares, onde vocês estão? O que é que eu quero fazer? O Morgo está aqui perto, tem que surgir um Exército do Casrark cheio. Aí realmente me complica. A pior parte é que eu tenho que ficar caçando ele. Por isso que eu não vejo a hora de jogar com a facção Logo de Norsk do Caos Porque Aí eu não preciso ficar me preocupando com o Império Ah, tá devastando? Que bom Porque eu vou devastar também Norsk também, mesma coisa Vamos ver se Bjorn não vai fugir É assim que eu vou pegar a última cidade de A última cidade de Bjorn Onde vai ter a rebelião? Monte Vanaheim Aqui eu só tenho Bahia Polar e Fjord de Trolls Poderia tentar mandar o Torgard ali Para estabilizar a corrupção Então por enquanto vai lá Torgard O Brinda pode continuar seu caminho aí E agora nossa treta é aqui Então eu não vou alcançar o exército desses caras Com nenhum exército meu Então o que eu vou fazer é pegar o Grimmel Vou usar um caminho subterrâneo até aqui Vou pegar o Grimmelzint no próximo turno Que aí eles vão ser obrigados a se matar em uma das minhas cidades Aqui eu vou usar o Torgrim para vir para o outro lado E eu vou ajudar eles a pegar a Kuhonei e as outras cidades aqui Tá, Hargrim, vamos... Tá, onde que essa facção tem exército? Tem um não muito cheio perto de Fjord de Geludo e Garko Que eu não tenho a guarnição Então eu não vou declarar a guerra ainda Porque eu não quero perder minha cidade de novo Para ela ser devastada e ter Skavel Fica dentro do Forte recuperando esse exército Então é você, pode ficar assassinando aí Se você conseguir Conseguiu de novo Mais um ponto assassinar Tá, esse exército cheio aqui O cara do fim do mundo Que tá quase level 40 Como? 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 Sei lá Um casador, acho que você vai ter que ir lá caçar ele Ou esses Skavel Vou pra cá primeiro Então, Oster Mark, a gente não é aliado? Por quê? Cadê? Província do Império Oster Mark Você é só aliado de cara que cara, infelizmente Então Vai ser meio difícil cumprir essa ancora de cara que honger Se vocês vão ficar segurando ela pra sempre E já tô com uma guarnição mó forte Aqui parece que tem Skavens também Então eu vou fazer o seguinte Aqui em Montimbardo eu posso secretar, né? Posso Vamos pegar um senhor qualquer aqui Deixa eu ver Vai Parece que já leva 21, velho O Barundin Coração de Pedra Que acho que é o senhor de Zufber Que a gente fez com a federação Vamos botar 4 matadores pra você aqui Vamos botar 4 matadores Por enquanto só Porque acabou o dinheiro Você pode vir aqui tentar assassinar esse cara aqui Conseguiu Infelizmente eu não tenho rancor pra esse aqui Mas Tá aqui Você não vai conseguir atacar as unidades Porque ele tá muito forte Então continua vindo pra cá Tem que achar onde tá essa minha esfera Mestre Engenheiro Coloca mais velocidade Pontos de habilidade pro nosso matador Vamos colocar É o agente, né? Ou não? Não Não O exército Torgard Acompanhar tá corpo a corpo E passo tudo Eu estou aqui agora Eu tenho os fogos de fogos de fogo Tá, o Império pegou o Coronet Devastou o Langille Muito bom O Midland declarou guerra contra Os heróis do Khazrak O Midland declarou guerra contra Eu realmente não queria cair em outra emboscada Dos homens férios Eu queria atacar eles em Ou em campo aberto Ou em subterrâneo Mas até agora Eles também estão me atacando Estão tendo sorte em conseguir emboscada Teclas tá sendo inútil Não tá destruindo a fracção do caos pra mim Vai deixar eles recrutar tudo de novo Ao invés de destruir E pelo visto tá cheio de Skavens ali também No Vortex Agora que tem cidade devastada Essa mecânica aí Não dá muito certo Deixar os Skavens se espalhar assim Faz sentido Faz sentido Mas não dá muito certo Tipo agora eu tenho um rancor pra sempre Com o Clã Bellis Porque sei lá da onde Que ele conseguiu Ah, ele fez uma federação Então vai cancelar meu rancor Muito bom Tipo sei lá da onde Que vai ter Antes né O Clã Bellis Pra fazer O meu rancor Não sei nem porque eu tava olhando as condições de vitória da campanha Porque afinal a do Durto bugou E as vezes tem coisa absurda e não dá pra fazer Tipo você ser aliado de todas as facções principais Ou ir atacar todas as facções principais Não tem porque fazer isso Se não tiver sentido Agora tipo um dos guerreiros do caos Beleza Se vocês quiserem eu vou atacar de todas as facções Mas vai demorar Vai ser uma das campanhas mais demoradas aí do canal provavelmente Um monte de gente declarando guerra com um monte de gente Um monte de gente declarando guerra com um monte de gente Estão no extremo sul na direita ali do velho mundo Estão no extremo sul na direita ali do velho mundo A Björn Isso não vai fazer nada demais Vai ficar escondido na sua cidade Então Não tem pra que ver Vou ter passado do vivo Vamos escolher agora Esse aqui Que melhoram o exército Seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato Envolvendo ferimento e execução Contra personagens pertencentes A seguinte facção Björn Não vou fazer isso não Porque eu vou destruir a última cidade desse maldito agora Um grande vizente E tchau pra vocês aí Nossa vocês nem montaram um exército decente Não conseguiram derrotar um exército do Império Agora é só aguardar porque eles vão se matar aí Não Em algum lugar né gente O que? Glimmer level 27 Vamos colocar pra vocês Barba pura Vamos baixar a corrupção do lugar Thorgrim Você vai Não sei Thorgrim pra onde eu vou te mandar Acho que eu devia mandar você ir lá caçar uma esfera também Porque eu só tô com um exército lá e a coisa vai ficar feia Tá Mas o exército dele tá bem fraco até Esse aqui tem mais coisa Mas nada que vai atrapalhar a gente Então vamos nos jogar aqui no meio E esperar que um deles use caminhos subterrâneos Seja os Skaven ou os Homensfera Tá rebelião aqui aparentemente não vai ter mais né Ainda mais agora que eu vou botar o Thorgrim aqui dentro Aí é hora que eu vou ficar positivo Ou não Ah não Ah não É essa província aqui Errei a província Tá Hargrim Vou tentar mandar você pra lá Você vai demorar muito pra chegar Mas não vai dar certo Eu vou deixar ele Bom Tem Moda da serpente Nosso matador ganhou um nível aqui Agora eu posso colocar O Demon Slayer aqui Matador de demônios nível 3 Quer dizer Agora ele é matador de demônios né Antes ele era de cagão E depois Procurador da perseguição Então agora ele tem aí Todos esses benefícios É a mesma coisa dos outros Só que aumentado O matador de demônios Um demônio Ou Um guerreiro que Deu um jeito de sobreviver Um encontro com uma das criaturas mais ferozes Que já viveu Matando e sobrevivendo Matando e sobrevendo Para contar a história Isso aí Provavelmente os demônios vão chegar no Warhammer 3 Que vai nascer Não sei se esse ano Mas Aparentemente é Tá aqui Cadê meu agente que eu tô mandando pra cá Você Continua indo pra cá Porque a gente precisa Chamar um agente Nessa facção Dos tribos de Machado Sanguinário E eu não faço ideia de onde eles estão Nossa Eu vou desacelerar no caos Que eu quero ver onde que tá o Sigvold Se ele tá acampando mesmo É O Sigvold já acampou Já recrutou um monte de unidade de novo E vai voltar a devastar tudo agora Nossa teclas Você tá tão inútil quanto Império E eu fui defender as facções do Novo Mundo Tá É sério que você vem me atacar Tá Imaginei pela qualidade de fantaria dele Que eu nem ia precisar lutar Então Resolução automática E assim eu já me livro dessa Praga De novo Agora eu torcer pro Clampest Lensar caminho subterrâneo ali E eu consigo destruir o exército deles também Com o Casador Vou colocar também no Claroguer Com o Morbur Com o Morbur Aparentemente eles não usaram aqui meio subterrâneo E aí E aí E aí E aí E aí Cadê vocês, tribo dos machados sanguidários? Cadê o Morgor? Aí... Mas o Morgor também tá bem fraco, pelo visto, só com infantaria básica. Então caso ele venha pra cima da gente, a gente já pode dar resolvida pra eliminar o deserto inteiro. O Morgor vai se matar em uma cidade logo, ou só ser destruído. A rebelião apareceu onde? Aqui, a rebelião de uma esfera. Vamos ver se consigo mandar o Thorgard naquela província mais rápido que o Hargrin, provavelmente consigo. Vou mandar os dois na real. Vou mandar o Thorik que tá lá parado faz um tempo em Myrmidins. Tá, vamos mandar o casador exato do meu Splitter até aqui. Eu sei que essa galera não vai querer me atacar, mas vamos colocar aqui a armadura do rei de Karakazul. Essa armadura é forjada nos dias antigos e é vestida pelo rei de Karakazul sempre que ele marcha pra guerra. Ela é forjada com o melhor Gromnew, que eu não sei o que é Gromnew. É, agora o casador tem que ficar bem mais tanker. Você pode... É o Margo esconder, né? Maldito. Aqui é um Sylvester aqui, mas só tem um cara, então eu acho que o Sylander vai atacar ele. Vamos esperar que sim. Ou ele se acampou do lado aqui, né? Maldito. Bom, Stoico, você pode vir aqui ajudar a pegar o Margo. E... Faça o turno mais uma vez. Vai demorar um pouco ainda pro Gromnew ainda chegar lá no vórtice. Ae, facção destruída, Björnlin, isso vai arriscar dois rancores do nosso livro aí. Talvez até mais, se não tiver só aqueles dois da que eu lembro. FF. FF. A CIDADE NO BRASIL 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 Por meio do Dvarg também precisa de um negócio de ordem pública, para de cobrar renda, para estabilizar, barondinha, agora você pode recrutar 4 guerreira anões, não precisa ser tão forte, porque afinal a gente vai lutar com o Skaven ali na frente. Ok, correndo por mais eu posso fazer aqui, efetuar armação de herói contra o povoado de Karekzifl, então vou pegar um dos meus agentes, aqui eu tenho meu Alkaide, eu vou tentar que a gente está perto, Alkaide, eu vou mandar ele mesmo, vou fazer lá, atacar com a agição, vai lá, e Thorgrin você pode continuar vindo para cá. Grombrindor, eu tenho que escolher um lugar para você desembarcar logo, pode ser aqui. Nosso herói aqui que não se moveu, vem para cá e ataca os heróis do Marvord, se conseguir. Vamos melhorar esse povoado aqui, para o jogo parar de ficar falando para melhorar a povoado. Tem mais algum? Prag. Cara, aqui é Asgill, melhora o negócio da minha aí também, aproveitando. Castela do Gakenhoff, melhora também. Grungzint, tem mais algum? Tá, e o do Margar pretendo resolver agora, tem que ser bem sucedido em uma tentativa de assassinato, envolver o ferimento ou execução contra qualquer plestinense também. Estou com uma plestinense, eu tenho aqui. Então eu posso tentar assassinar um desses caras aqui. Consegui, comprei mais um Rancor. Agora o meu peso está em exatamente 25, só que ainda está contando que eu estou no de 25 a 45, então tem que descer mais um ponto. Coloca... Dragão Slayer e Pastor. O que é que eu estou no de 25 a 45, então eu tenho um Rancor? Provavelmente destruímos de novo a facção do Khazrak, eu acho. Domador de Feras, Casador. Conquistou vitórias, sobrou uma esfera várias vezes. Cu do prazer, Caíto Kangué, com teclas. Boa sorte, a gente está ajudando. Mas só o tanto de gente, o cu do prazer é que tu ganha, para brigar com teclas. Hostland também, tu ganha com o Morgor. Está em Hostland, me pergunto se você vai atacar o exército de uma esfera que está com um carinha ali. Vai logo, seu Morgor, quero ver o hostland. Tá, destruíram, bom. As ordens públicas não estão das melhores aí para vocês. Porque a corrupção não para de aumentar, né? A gente tem que acabar com a invasão do caos para parar com isso. O Morgor desistiu, depois a gente viu o exército que estava indo para cima dele. E criou mais um exército pequeno ali. Haja crescimento nessa ordem que você tem aí. Se não me engano, é oito de crescimento para cada exército que você vai criar no Zuma e Esfera. O que você tem aí, é oito de crescimento para cada exército que você tem aí. Abelião, tchau. Ele vai dar uma travada que eu acho que vai crachar o jogo. Sem motivo nenhum, mas acontece. Groom Brindle, você está quase chegando, Vort, finalmente. Mais dois turnos, você está lá. E o Sigvald, como é que está? Fazendo cerca em governo do Vort. Tem uma guardação de vinte, e que provavelmente vai morrer muito fácil, porque a defesa deles parece que é nada. Torgerd, Cromson, coloca esse aqui. O Partidor de Dragões. Mostra, vocês todos ganhando para o level, coloca a força da arma. Vocês aqui. Tem uma equilibrada notificação desse jogo que você ficou maluco. Então vamos ficar do lado do... Do Morgo, para quem sabe alguma facção atacar aqui, se bem que não tem nenhum exército perto, né? Então deixa quieto. Glimir... Vamos para o castelo Bastoni aqui, eu vou libertar a facção de Bastoni. O nosso herói aqui pode vir para cá, ele ainda está exausto? Tá. Então vamos lá, só espera aí. Melhoria de povoada em Gorsal, melhora. Vamos tocar isso aqui, vamos tocar isso aqui. Mais melhoria de povoada aqui em cima. Agora no modo das serpentes, vamos melhorar também. Para de cobrar tributo, para estabilizar a ordem pública. O Torgerd pode sair da marcha. O Hargree pode ficar aí. Tem hora de reclamar. Sim. Vem para cá. Seja bem sentido, não tenho sentido de assassinato, envolvendo ferimento, conto com o clã esquisito. Onde está o clã esquisito? Só ir para o Trags Cave, hein? Tá, então vamos fazer o seguinte. Tá, casador, a gente pode pegar esse exército do Taurox aqui, antes que ele fuja e cria outro exército. Tchau, Taurox. Tem hora de reclamar. Só que eu dei uma esfera mesmo. Pronto. Tchau, uma esfera de novo. E... Vamos colocar aqui o Mask das lâminas, de um ponto. Agora se falta o Mordor, que está aqui aos arredores nos enchendo. Para a gente cumprir o rancor. Tá, qual a gente meu que está mais perto aqui? É esse aqui mesmo, né? Então você vai vir aqui até Prags Cave, hein? E acho que não tem nenhum herói para você. Ah, tem aqui, um cara precisa assassinato. Está level 11. Se quiser exaustão, provavelmente você consegue. Acho que vou mandar o exército do Torg lá. Ah, já cumpriu o rancor de Khaerx Ifrind. Tinha até esquecido que eu tinha mandado ele para fazer isso. Ok, ataca as unidades, falhou. O rancor de Khaerx Ifrind está arriscado. Vamos lá, Guilherme do Calcio. Vocês vão devastar aí, né? Devastaram. E nem machucou o exército deles. Mas é como se a guarnição não existisse quando... Essas facções fazem servo nos nossos aliados, né? Eu não sei porquê. E nem machucou o exército deles. Então... E nem machucou o exército. Agora tomara que eu consiga fazer confederação de novo né, porque aí eu já pego o Barak Varly Que tá expandindo horrores e pegando as cidades que eu preciso Não que eu preciso né, mas só pra fazer confederação logo e arranjar menos dor de cabeça pra ficar pegando as cidades depois O problema é que o Karak Yungur ali, que é um rancor de peso alto, não sei se tá 5, não lembro Eu não vou poder pegar porque ela é aliado do Karak Kaden Karak Kaden é um clã de anões, não quero pegar em guerra com eles Olha lá Morgor, vai me atacar? Não vai? E aí? Ah não, jogamento subterrâneo e eu não interceptei, tá brincando comigo O Erengrat podia ter atacado esse exército e tá sozinho ali agora Vamos ver direção na crassa Tá, Rancor removida aqui de Karak Zifflin, acerto de contas Um dos nomes mais antigos do Livro dos Rancores da Cidadela foi riscado Será dado um grande banquete para comemorar Isso aí Vamos colar aqui no Morgor de novo Porque ele tá de sacanagem comigo que ele vai ficar fugindo Tem também que ensinar as unidades de novo Nossa Alkaide pode botar a Imortalidade E... Pode vir aqui voltando com o exército do Thorgrim Thorgrim Mas vai estar passando um mundo na minha rua, gente Vocês não tem noção Se eles não tivessem abafado os áudios Como eu ia fazendo no começo do canal Nossa, hoje vocês estariam extremamente bolados De estar assistindo Para não falar outra coisa Aqui tem que engordar e melhorar as cidades Não tem o que fazer Glimmer Vamos atacar a Casa da Bastônia Nem guarnição do governo Ele teve decente de construir E vamos libertar a facção De Bastônia Já sai com um aliado militar Então... Ótimo pra gente Mais um ponto em velocidade E agora a gente vai começar a ir pra Bordelô Quantos homens precisam pra esse aqui? Cinquenta Então vamos vir pra cá Cinquenta Aqui, pronto É como se fosse um saquear Pra ter uma rebelião de Bordelô ali Mas se a rebelião não dá conta A gente vai liberar a facção de qualquer jeito Então você vem pra cá Eu quero que você cole naquele exército do Clampestilens Casador E agora que meu concorre está em peso leve Vamos tentar fazer uma confederação aí O que é que é que é que é o dozinho? Olha, não quer fazer uma confederação A dozinho Cara que Norne até aceita E Krangle Não aceita Cara que Kado Não aceita Mas aceita que o Ludo Comercial Cara que Hearn É, eu tenho certeza que bugou as confederações com esse mod Não é normal isso gente, esse aqui é uma confederação, mas eu nem preciso fazer confederação com eles. Tornar-se vassalo, a chance de isso aqui dar ruim é muito alta. Será que eu quero que você vire meu vassalo? Vocês também querem confederação? Não sei, eu queria mesmo fazer com o Barakivar, mas por algum motivo obscuro eles não querem. Será que tem a ver com esse aqui? Esse aqui eu tenho que cumprir para conseguir fazer confederação com o Karakkadang, mas o de Barakivar eu já fiz. Aí eu realmente fico confuso. Enfim, perdi o pau sem querer ali. Eita, continua descendo aqui. Meu Okide, a gente tem que achar essa tribo dos Machados Seminários aí. Que eu realmente não faço ideia de onde ela esteja. E com o Brindor, finalmente chegamos no Wards agora. Agora é só um longo caminho até a gente chegar onde o Sigvald está. O negócio que está estranho é porque fala que o Wards é o único lugar que é imune aos Skavings, né? Por causa que não tem como eles fazerem o túnel para lá. Mas aqui os Skavings estão conseguindo pegar a cidade lá, nas ruínas. Os Skavings estão conseguindo pegar a cidade lá, nas ruínas. Nossa, ele destugue Lothra, sem perder nenhuma unidade. Nossa, ele realmente desiste dos meus aliados. Deram os Skavings. Parnde das ruínas. Aponsune das ruínas. Amém. Bastoni já declarou guerra em Mussilon. Tá certíssimo em fazer isso. Interceptação do Morgor. Eu nem vou lutar porque ele chega de uma esfera da minha vida. E se eu lutasse também, provavelmente... Ah, eu ia eliminar o exército dele porque a interceptação, né? Eringrad não tá em guerra com Morgor. É por isso que eles estão rindo de boa lá e ninguém tá fazendo nada. E aí 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 Ok, removido do Morgor. Estamos quase chegando no peso um aqui. Quase. Ok, Grombrindo. Vamos lá, temos que chegar em Lotrin. Eu peguei um tesouro sei lá como, já que eu estou em cima do mar, estou em cima da terra Histórico, põe um ponto em velocidade, que é o ponto que você tem O que mais evoluiu? Alkaid, põe em defesa de corpo a corpo E aqui indo para a Praga Skaven, na verdade é mais para baixo, não é aqui mesmo Não sei, eu continuo indo para lá Thorgrin continuo indo para lá Desculpa aí pela intermissão Clangred, é que vocês realmente não deixaram fazer nada Nossa, estou muito bolado, que bugou a confederação Ai ai, enfim, cadê meu Alkaid que estava aqui Usou uma esfera provavelmente, então por aqui Aqui está atacando Skavens Aqui não tem nenhum Então vai por dentro da floresta aí, porque realmente parece que eles não estão Demon Slayer, põe lá na corpo a corpo Stoico, para onde eu vou te mandar agora Para onde você é necessário Acho que lugar nenhum por enquanto, vai ficar acampado aí Você sobe aqui, troca as unidades Eingrad, participa da guerra contra o Morgor aí, porque a gente precisa Aceitaram, então eles vão atacar eles assim que possível Glimmir, você já alcança a cidade ali? Não, os inimigos vão ser secos Vamos fazer um cerco aqui em Bordelot Também nem tem exército, que maravilha E agora a gente liberta a facção de Bordelot A gente ganhou um atributo ali, cadê Ganhei um atributos Lichecida A busca de Kemmler pelo conhecimento mais obscuro nunca chegará ao fim Mas o caminho a ser trilhado se tornou mais difícil Derrotou o Henrik Kemmler Beleza, então vamos Encerrar o turno, que eu só vou acabar essa parte Quando eu derrotar o Sigvald Não vou aceitar que ele vai escapar mais uma parte da gente Tem um mod que lançou recentemente aí Que eles recolocaram a opção de você dar e pedir cidades para o computador Isso tinha nos jogos históricos Ah não, Sigvald Pra onde você está indo agora? Não, você está brincando que você vai embora Ah, eu não acredito nisso Caralho Pra onde que esse maldito está indo Eu vim até aqui pra pegar ele Tudo bem que eu falhei na primeira vez Mas na segunda eu não ia falhar Que droga O Mordelo já declarou guerra com o Crompest E o Mucilon É o mínimo que eu espero por te salvar Daqui a pouco só vai sobrar Skaven para as galera matarem aqui, e eles mesmos Tomara que Erengrady destruiu a facção do Morgoth para mim Não destruiu aparentemente Vamos ver se consigo liberar a facção de Carcassonne também E para a Ravon, que são duas ruínas ali aparentemente Trazer a Fada Feiticeira de volta Pacto de não agressão aceito Quero ganhar com o Reza da Tomba a essa altura do campeonato Também não tem nenhum exército ali atrás, ainda bem que não está nascendo ninguém lá Onde você foi? Você só desceu aqui Por enquanto, porque talvez você fuja ainda Preciso No meu caminho O que? Ahn... Eu vou pular todas as partes que eu encerro o turno Porque aí fica menos tempo de vídeo para vocês assistirem Já que vai demorar, né? Põe o vídeo para mim em posição Põe o vídeo para mim em posição Lord of Guatonia Glimmer Vem para cá Vem para cá Vem para o futuro A gente vai ali para a Brione Você vem para cá e tenta ferir uns agentes da Morath Não conseguiu Mais um ponto e ferir aí Casador Você pode vir aqui Vou atacar as Isqueles A corrupção aqui está alta, né? Pois é, eles vão fugir A corrupção aqui está alta, né? Porque se sair esses espinhos do chão aqui não é normal, não É hora de recorrer Casador, vamos colocar a patrulheira em marcha, para você conseguir andar mais longe, melhora o monte de bombarde aí, melhora isso aqui Estão os skamers aqui, cara que cara que já cuidou E aí gente, confederação de novo, volta a pedir Ninguém quer, cara que rir, só com ansiedade Normalmente confederação para você ter maior chance de conseguir fazer Você precisa de ter três vezes a força, né, então tipo aqui eu sou força 1, eles são força 12 Eu tenho mais de 10 vezes a chance de conseguir a confederação E mesmo assim, para vocês verem o quanto bugou Vem para cá, Thorgrin, vai para lá Miragliana, sensação de golpes por favor aí, porque eu estou precisando de suas terras, obrigado Tem uns skavings para cuidar aqui, sabe, coisa comum do dia a dia Enquanto meu Alkaide não chega aqui para pegar pregskaven, eu vou ficar acampando ali para recrutar mais uma unidade para o exército do Thorgrin, porque ele está com 18 Ou eu ponho o Demon Slayer ali A campanha do Durt foi tão fácil quando o caos chegou, porque tem esse cara tudo junto, só que o do... a dessa aqui tinha um exército que fugiu Nossa, como é que eu vou dar essa volta agora, sem caminho subterrâneo O bastão já está com exército cheio ali, pode não ser das melhores unidades, mas está cheio O que é que eu vou dar essa volta agora, sem dúvida O que é que eu vou dar essa volta agora, sem dúvida Depois que eu pegar o exército do Sigvald, eu vou mandar o exército do Grombrinda para brigar com os elfos negros que estão aqui no Vortex E a gente cumpriu o rancor aqui, cumpriu sozinho E a Mora fez confederação com a facção do Malekith Essa facção da trilha dos machados aí realmente sumiu Apareceu um cara aí Finalmente Vou mandar no Ferrero Runico tentar assassinar ele para cumprir o rancor Então eles estão aqui para baixo E aí 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 Tá difícil aí em Euringrade, tecnologia, vamos colocar agora, esse aqui aumenta a munição e o alcance de algumas artilharias, você vem para cá e ataca as unidades da escala de novo Ok, vamos lá perto de Praxcaven agora, nós vamos ver até aqui Vamos acampar, você vem para cá e tem que assassinar esse mundo aqui, 40% de chance Você vai achando que vem para cá, não vou botar os Demon Slayer não, vou recrutar uns Giant Slayers aqui Mestre Engenheiro, coloca a runa de Grimir E deixa eu ver se eu consigo fazer uma aliança com o cara que mora aqui Te dou 20 mil por uma aliança, ainda não quer, pra ela se dizer como tá bugado, 60 mil, razoável Impossível, impossível, nesse nível de relação que a gente tá, eles não querem aceitar E eu nem estou desleal, deixa quieto vai Você tenta ferir esse cara para mim aqui, não conseguiu Eu já alcanço Brione, então vamos ver o que tem Não dá para libertar a função de Carcassonne Porque já tem uma rebelião de Carcassonne acontecendo aqui Ela tem que ser destruída Mas pelo menos eu achei um herói dessa facção aí Você continua fechando alguns agentes da Morath, não conseguiu Então, eu coloquei essa das coisas Saudade desse caminho subterrâneo Ah, vamos vir para cá então Casador... Hum... Onde tem ruínas... Tem algum lugar que tem ruínas? Não As ruínas que tem aqui são essas E essa aqui ainda na real Então vamos vir aqui pra Karakirn E ver se eu pego a cidade Martelado do Carvalho Não sei como é que é Eu não tinha colocado guarnição pra vocês ainda Mas estou colocando agora Estou com medo de Varg Melhor esse aqui Construindo esse aqui O Vortex está todo em ruínas Vamos lá, carro francis Isso aí Taca mucilão com tudo Isso, Sigvald Desce aqui Não, não foge Para de fugir, maldito Que desgraça de Herói Coletor de tributos Não sei o que eu ganhei isso Mas Sei que vai gerar outro record Contra pela Pestilence Porque eles fizeram mais uma ação Sobre uma das minhas cidades É o cadáver O que eu posso fazer com você Pacto de com agressão Por que não Nem vou aí mesmo O que eu posso fazer com você Não sei o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Não sei o que eu posso fazer com você Não sei o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você Caramba, é o que eu posso fazer com você O poder dele está bem fraco, eu acho que a gente consegue ganhar se eu atacar por mar Mas vou fazer o seguinte, vou tentar vir para cá Ficar em buscado e ver se ele volta para a terra firme para atacar ele Eu não confio muito nessa batalha marítima não Thorgrim Vem para cá, o Kaid Você vem para cá Não é outro Assassina esse cara aqui Estou chegando em Karakirn ali, vou tirar aqueles escapes dessa área Parece que é do clã Pestilence Beleza, do Sigvold, para onde você vai? Parece que ela foi emboscada e foi frustrada, então Que maravilha Vamos ter que lutar com o Sigvold no mar, olha que maravilha Que momento épico, não é mesmo? Nem vingar meu rancor direito eu posso vingar Eu nunca entendi essa mecânica que colocaram nos guerreiros do caos de fazer ele evitar o jogador Afinal se eles são guerreiros do caos eles realmente querem matar né, afinal eles são o deus da matança Não, eles querem fugir mesmo A menos que eles tenham vantagem Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Para terá qualquer coisa para ver ele. Eu sou o White Dwarf! Vamos lá! Como eu posso ajudar? Você sabe quem eu sou! Você sabe quem eu sou! Eu sou o White Dwarf! Agora só falta a gente derrotar os Elfos Negros! Vamos fazer algumas batalhas para vingar a Guerra das Barbas! E aí a gente vai estar terminando a campanha dos anões! Não sei essa parte ficar gigante porque é a última! Pode destacar agora, eu vou melhorar você também! Só temos aqueles Homiesfera aqui debaixo agora para se preocupar! E após destruir eles, acabou! Pelo menos Homiesfera que estão aqui na nossa volta! O Império pegou a Leonese, muito bom! O Império decidiu ser útil no final da campanha! Bravo! Olha o estilão de caneta carangueira com elengrade, por que? Ai, por que jogo? Ossian tem 139 de amizade e elengrade tem 144, então obviamente que eu vou ajudar elengrade, não estou nem aí, você que fez a besteira. Acelera, cadê vocês? Ah tá, achei. Achei, mas não quer dizer que eu vou te alcançar, porque você usou o caminho espiterrâneo. Aeeee. É o mesmo? Tchau, tchau. Tchau, primeiro exército que vai voltar comigo. Essa tribo no ar ficou meio suicídio, né? Opa, uma era de paz? Quando a última hora do caos foi expurgada da fase da terra, recaiu um silêncio retumbante. Mais com silêncio, a ausência de som. Um nada que ecoa e absorve o vazio... Peraí, deixa eu ver... Deixa eu ler melhor. Resistência. Toda a criação se paralisa, prende o ar à espera do cataclismo final. É assim, sutilmente e resistentemente, que a vida se reafirma. Não com um eco grandioso que se assemelha à destruição total, mas às pequenas coisas que formam a vida em seu conjunto. O canto dos pássaros que perfura o silêncio tribulante e entorrobusto. O hino que desafia a criação. O nascido do vento suave que move a poeira dos corpos... Espalhados pela planície... Não dá certo, vou comentar aí. Não esquece. Pela planície sangrenta de batalha. Se desmancha o feitiço. Veteranos ensanguentados, sobreviventes e refugiados. Todos eles respiram fundo o ar para seus pulmões pesados. E planteiam o cheiro e sabor à vitória da paz e da vida. Mas e a vida? O que é, senão uma peleja constante de uns contra os outros? Afinal, toda sebe e é um sangrento em campo de guerras. Toda planta é assassina. Toda criatura se avermelha com o dente e presa. Quando os fracos sequer erguem suas sobrancelhas para vislumbrar um futuro glorioso, os sábios já esperam para ver quem será o primeiro a tomá-lo para si. O escudo da civilização que entorvou o golpe letal e preciso do caos se tornou agora um estorbo pesado. O primeiro que soltar será o mais rápido a copiar. Certamente companheirão nas costas de alguém. Companheiros que combateram lado a lado na parede de escudos agora se separam medindo uns aos outros. As alianças se partem e as duas da tormenta se aproximam outra vez. Só temos um rancor aqui porque tem um cara saqueando nossas cidades. Forja da perdição, ganha muro. Isso aqui, isso aqui. Aqui não dá para construir nada. Aqui também. O Merge só tem essas duas cidades. Então tem uma aqui também. Então você vem para cá. O Norge, onde você já está em guerra com eles? Não. Não deixa estoico. Você está em guerra. Então vem para cá. Está em Pregscaven ali agora. Cadê Pregscaven? Você tenta assassinar. Mais uma vez conseguiu. Cumpriu o rancor. Boa. Agora coloca o machado rúnex aqui para você. Orgrim a gente pode ficar perto da cidade aqui. Você se incorpora no exército aí. A batalha vai ser louca. Tileia, você também tem que ganhar coisas. Também vai ajudar. Glimmer. Acho que você alcança ali no caminho subterrâneo ou não? Não. Então vem para cá. Você tenta de novo. Vem aqui acessar esse cara. Já seguiu. Menos rancor. Temos quatro rancores no livro agora. Incluindo o de Kharik Ungur. Que será impossível. Já que eu não posso... Eu não quero entrar em guerra por eles serem aliados de Kharik Kadgan. Se eles não fossem aliados de Kharik Kadgan, eu nem ligaria. O Gontmingle. Espero que você tenha guarnição porque tem uns orcs saindo daí para te pegar. O Gontmingle é um dos quebra-feiras no momento aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui. Ferreiro Rune com mais um ponto inferir. O Gontmingle. Você perdeu algumas unidades do seu exército, mas ainda assim você pode subir ali e bater na faquina Morath. Essas ruínas aí não é problema meu porque o Vortys não pertence aos anões. Então vocês que se virem. Agora o Império é para cima de Monsillon e provavelmente destruirá a facção. Então vocês que se virem. Eu vou subir um vídeo depois da parte final dos anões. Que não sei se vai ser essa, mas já estou falando. Que é para vocês votarem nos Senhores de Norsk o que vocês querem que eu jogue. Então eu vou abrir o primeiro jogo. Eu vou filmar por lá. Vou mostrar os dois. Se vocês julguem. E fazer a mesma coisa com os Guiais do Caos. E aí vocês decidem nos comentários quais vocês querem. Vou colocar o link de uma votação na descrição. E aí por lá eu vou seguir a votação de vocês. Cara que rirne que entra em guerra com o Lucine. Bom cara que rirne. Está declarando em guerra em um dos meus aliados. Eu sei que vou ser aliado do clã Grun. Então eu não vou entrar em guerra com dois clãs de anões para definir uma facção de humano. Então eu vou recusar e quebrar a aliança com o Lucine. Então eu vou entrar em guerra com dois clãs. Então eu vou entrar em guerra com dois clãs. Então eu vou salvar. E bora lá. Então vamos ver se eu não faço o rei passar vergonha. Mas os Guiais do Caos estão com diversos exércitos pequenos. Então eu não acho que eles vão ter uma força grande para me pegar de cara. Mas agora eu já vi que eles tem. Tá. A maior parte dos meus deles está aqui na parte da frente. Deixa eu ver se eu consigo tirar minhas catapultas daí. Vocês vêm para cá. Guerreiros, anões e barbas longas. Vem aqui. Marteladores, aqui. Marteladores, aqui. Quebra-ferros, aqui. Torgrim, aqui. Alkaide, aqui. Matadores gigantes, aqui. O que é isso? Tecnoxarlock? O que é isso? Ok, a gente precisa se livrar disso agora, por favor. Vamos primeiramente matar esses jogadores que estão passando a gente aqui. Vai ter mais ajudades novas aqui que provavelmente são do Steel Fate, que eu nunca vi. Então, já que nossas unidades não conseguem fugir, vamos ali ajudar elas. Vocês vão pra cá, marteladores vão ali ajudar contra aqueles esquentes cravos. Caraca velho, que unidade é essa? Vamos chamar os marteladores lá pegar elas. Mas é muito danado. Vamos dar discorda pra todo mundo aí. Vamos fazer esse debuff. São barbalomas que estão lutando aqui, mas... Talvez a gente consiga ajudar aí as unidades. Catacultz tenta continuar saindo daí. Temos um reforço pequeno vindo ali. Não tem nem como alcançar essa galera ali, isso que é o problema. Tentei mandar uma unidade para ir para lá, mas alguns goedores estão tentando pegar o Torgren aqui, vamos lá. O negócio está zero para mim, de vantagem. Vamos lá gente, vamos lá ajudar. Esse pataputa já era. Caramba, acho que hoje não foi o dia do rei não. Vai ver com esse Torgren aqui batendo forte na gente. Torgren, vai ele pegar aqueles caras de caramba, que idade é essa? Olha esse negócio aí que deu uma doida ratalhaada, é uma brigada só no força infernal aqui. Vamos ver se eu mando a minha galera pra vir aqui. Expulsa a praia do Pestoas aí que vai dar bom, gente. Pelo menos o Thor vira atrás delas ali e eles param de soltar esses negócios na gente. Eu sou o Freakiss! Aparece! Vem! Agora vai gerar um rancor porque a gente perdeu essa batalha aqui também. Nossa, vou ter que venha aqui com muito mais exército. Você tá maluco com suas unidades aqui, velho? Ué, tá vindo mais no Thor Green. Hoje não foi seu dia. Caraca! E eles tiveram a sorte de me pegar emboscada, né? Se não fosse emboscada a gente teria mais chance. Mas aí não tem nem o que fazer. É só acelerar aqui porque já tem um monte de unidade minha correndo. Vai ter sorte assim, velho. Ainda consegue pegar emboscada. Porque só vai usar esse campeão. 3.400 ratos Infelizmente perdemos então Mas eles não tentaram atacar de novo, então agora eu vou voltar com os exércitos do Thorgrim E vou recuperar ali na província de Miragliano E vou trazer mais exércitos pra vim ajudar, e se vocês não precisam ver, isso eu vou cortar Até o Grumbrindo eu quero levar ele até Nagarond Mas todo esse processo de eu levar um exército pra lá eu não vou mostrar porque vocês não precisam ver Porque afinal o resto da campanha já está feita, gente Eu só vou encerrar mesmo quando eu pegar Pregscaven agora e Nagarond Então eu já volto pra vocês Bom, voltando aqui agora, pra minha sorte eu encontrei o exército do Malekith aqui no vórtice E como vocês sabem aí na Guerra das Barbas, quem mandou fazer o que causou a Guerra das Barbas Que eu já contei nos vídeos, foi o Malekith, então a gente pode derrotar ele e partir pra Nagarond E finalmente cumprir Samcord Então eu vou atacar o portão Vou salvar aqui E bora lá destruir esse portão e o Malekith junto Beleza, vamos atacar por esse lado aqui mesmo Quebra-féus aqui Portadores de escudo aqui Vocês três vão subir primeiro no muro aqui Atapulto aqui atrás Giro Bombardeiro aqui atrás Patrulheiros, vocês vão fazer nada por enquanto Marteladores atrás dessa galera aqui Barbas longas atrás deles Vamos começar Beleza, com brindo eu já quero que você suba aqui O Malekith provavelmente tá lá atrás do dragão dele né Então ele não vai vir a atrapalhar a gente por enquanto Vocês aqui, vocês aqui, portadores de escudo aqui Quebra-ferros um de vocês aqui, vocês aqui, aqui E cada puta pode tirar em qualquer um deles aí que tá valendo Vamo lá Vamo lá, cumprir esse rancor que não tá no livro Mas que devia estar Derrotar o Malekith Os matadores vão lá na frente Que ele é louco Que bom que a torre deles é a vez Vem mais pra frente aqui Vamos ver se conseguiu fazer alguma coisa Catapulta Parece que vocês estão presos aí Viro o bombardeiro pra gente por aqui Estão tomando umas flechas ali Do cristais negros deles Que tem ataque perfurante É bem chato pra gente ter armadura Mas não vai impedir a gente de avançar Mas não vai impedir a gente de avançar Beleza O nosso matador já tá se posicionando ali pra pegar umas elvas bruxas A porrada no muro vai ser franca Catapultas acertei alguns cristais negros aí Matadores Matadores entre a Khan Vocês sobem aqui E vocês junto com o Feyero Vão muito ali Você pode virar a escada do outro lado ali Vocês subam aqui com as portadoras de escudo E agora é só deixar a matéria e só vai lá Eita Se a câmera deixar É 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 Júri Bombardeio é hora de você brilhar, eu entro no muro, que é onde tem mais gente aglomerada, né? Nada pode nos impedir! Pessoas, eles podem nos impedir! Eu não! Vem! Enfim! Enfim! Vem! 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 Tjas transmissão! Vem! 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 ệnار xení è... Vou tirar esses cristais negros do nosso caminho. Meus quebra-feu vocês não ganham. Vocês três vêm que ajudar contra os carrascos, são as unidades mais chatas que tem no mundo. Vou pegar uma rua nos carrascos. Vamos ver. Beleza, patrulheiros, hora de se subirem aqui. Se eles ficarem perto, não todos eles vão montar. Vengeance! Não, não. Vamos encontrar negros! Esses os cartões tentam acertar nos arqueiros deles. Nós vamos usar alguma magia aqui que eu recebi surdo psicótico, por exemplo, tudo de quem né. Vamos ver se apareceu nessas espadas de soco nos olhos de 12 lados agora. E que a pura escorre. Tem mais alão por trás aí, presta atenção. Ah, eu vou te dar o aí. Toma. Eles já estão no muro, então já podem começar a atirar em todo mundo aí. Eles têm um lança-7 ceifador né, mas não vai atrapalhar a gente, então deixa atirar. Vamos descer aqui para as nossas unidades. Vamos pegar aquelas sombras. Se precisas, ir com explosivos. Aparentemente um dos cristais regressos de voltar, então vamos pegar eles. Vamos pegar os cavaleiros de gélidos ali, vou mandar as catapulturas que tiraram deles, que eles podem ser bem chatinhos. Posiciona direto aí, patrulheiros. Continua avançando. Você se cura, porque você perdeu bastante vida. Não! 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 Vou deixar eles atirar mais esses cavaleiros de gélidos ali. Na verdade a gente deve pegar dois do grupo. Esses dois aqui e vou posicionar nesse muro aqui. Vocês podem continuar avançando por aqui mesmo. Vou pegar aqueles cristais negros ali. Pega 2 entre vocês! A última no final, D Vamos passar juntos. O Mag sitei começou a jogar magia na gente. Cheguei Li Mag Hans. Vai virar e ir procurar comigo. Se ele está lá no lagão ele tem aquele sopro e vamos ter que tomar cuidado. Vamos deixar mais um dos aglomerados para ele vir para cima. Vamos dar uma olhadinha no modelo do Malekith. Estamos jogando magia na gente para variar... Se ele está na sua cadeirinha. Quase acabaram a munição de um dos patrulheiros. Mais pra frente aí o patrulheiro de bugger, vocês precisam acertar, galera, que tá lá no meio da cidade. É assim que você vem com rancor, machadado com a cabeça. Acabou sua munição, então tu coloca com esse grupo aqui. Opa, Marekif veio pra cima. Coragem, Marekif, só veio sozinho pra cima. Vou deixar só minha galera aí. Não vou mandar todo mundo em cima de vocês, né? Olha aí todo mundo, deixa o Grunbindo e seus agentes resolver a parada. Ainda mais o nosso matador que tem vantagem de contrair grandes aqui, é suicídio de ter feito isso. Vamos continuar andando, a gente ignora o Marekif aí. Já estamos conseguindo atirar lá dentro. Pode não, velho. Vem cá. Tá fugindo? Ah, eu não acredito nisso... O Batashi já tá ganhando, então vamos acelerar aqui, porque o Marekief morreu. Tchau, Marekief! Só ir ali agora, batendo aqueles carrascos, pra aí se a gente tiver esses explosivos. Faz a pose que vocês quiserem aí, toma! Um presentinho pra vocês. Beleza, agora quando eu for devastar a Prax Cavem eu volto com vocês de novo. Tendo de volta aqui pra Prax Cavem, isso que acontece quando você irrita o Raid. Tenho 5 exércitos inteiros aqui dentro, pra atacar a Prax Cavem. Como eu já fiz essa batalha uma vez, já cumpri esse rancor, então é mais só por vingança mesmo que eu quero destruir esse lugar. Então vamos ocupar essa bagaça, cumpriu o rancor que a gente tinha recebido. E enquanto eu tava trazendo os exércitos pra cá, aconteceu uma coisa bem curiosa, já vou mostrar pra vocês, peraí. No Steel Fate o Império tem uma mecânica que eles podem declarar um inimigo comum que todas as facções do Império vão guerrear, né? Adivinha quem foi escolhido como inimigo comum agora? Exatamente, esse que nos fala aqui, agora é inimigo de todas as facções do Império. Se vocês não estão acreditando, vejam aqui, perdi todos os meus aligados do Império e todas as facções do Império estão em guerra comigo. Mas, irrelevante, né? Eu poderia, obviamente, destruir todas as facções do Império, eu tenho poder pra isso. Inclusive, eu tô aqui só com o exército do Stoico derrotando diversas facções sozinho. Praticamente peguei todas as cidades de Ostland enquanto eu movimentava o resto dos exércitos pra lá. E com o exército do Grombrindo eu acabei de desembarcar aqui nas províncias de Nagarondi, né? Não é a província de Nagarondi ainda, mas tá perto. Nagarondi fica aqui. Então eu vou andando com muita cautela porque eu vou sofrer bastante atrição até chegar lá. Então isso vocês não vão ver porque vai demorar muito. E esse eu farei com ser o último episódio. Pra gente ficar aberto a novas campanhas e ter mais liberdade pra fazer os outros jogos que eu tô fazendo junto. E também pra adiantar a campanha dos Alas enquanto a DLC do Norska não chega, né? Então, já já volto pra vocês quando eu chegar lá na cidade de Nagarondi. Vamos de volta aqui. Estamos fazendo o cerco com o Grombrindo aí Nagarondi. Então essa é a última coisa que faremos que falta nessa campanha. Eu ia construir alguma coisa aqui, mas tenho medo de aparecer algum exército que vamos pegar. Então eu prefiro pegar do jeito que eu tenho o exército aqui, sem torre mesmo. Aí depois, se fosse preciso, a gente defenderia dentro da cidade. Mas a gente só vai pegar Nagarondi e vamos lá. Beleza, vamos atacar desse lado aqui mesmo, não tem problema. Só vamos pegar pelo cantinho, pra evitar o máximo de torre possível. O outro canto, acho que o outro canto é melhor pra posicionar minhas catapultas. Então vamos colocar vocês aqui. Vocês aqui, vocês aqui. Vocês aqui, patrulheiros aqui atrás. Catapultas aqui. Barbalongos aqui. Barbalongos aqui. Giro bombardeiro aqui atrás. Então, vamos começar. Pausa. Os 6-4 pode subir aqui. Portadores de escudo aqui. Quebra-féus aqui. Aqui e aqui. E pode botar o resto do muro inteiro aí, que vai dar certo. As juntas deles com certeza estão espalhadas, né? A cidade é bem grande, é uma cidade acústica. Tá chovendo magia e tudo isso. Vamos entrar lá com nossos bombardeiros. Os túneis podem certificar que essa... As catapultas podem certificar que essa planta seja morta, né? Não sei se vocês dois não vieram, mas... Cheguei. Vale bombardear uma galera. Enquanto as insanidades brigam no muro aí. Se vocês mesmos... Não precisa ser os corsários nem mais. Eu quero pegar a guarda negra aqui, que é a principal. Assim eu já machuco ela só com o meu giro de bombardeiro. E a multa não vai durar quase nada. Uma torre já foi. Mira na outra. Agora deixou. Agora deixou. Algum brindle sobe aqui. Você sobe aqui. Arbalongas subam aqui. Quatro guerreiros ficam aqui. Precisa retirar a galera que tá lá dentro. E vamos dar uma olhada no massacre de orcos negros de novo. E isso é o que a gente faz melhor. Quer dizer, depois de matar a Orca. Começar o Kaede aqui. O recém-chegado no exército. Já tá matando a sua flota. Matou Traces. A nossa quebra-feira pode se posicionar aqui no muro. A gente pode jogar explosivos e todo mundo tá lá embaixo. A câmera nesses mapas custos realmente não é o forte. Nunca será pelo visto. A gente subiu os carrascos do muro aqui. Mas tem muito herói pra eles destruir. Então obviamente eles já estão correndo. Principalmente porque o Grumbinder chegou aqui também pra lutar. Desce lá. Desce lá. Vai pegar aqueles cristais negros. Não sei bem porque minhas unidades desceram. Já que pedi pra elas ficar no muro. Mas já que desceram então. Arqueiros. Não sei se pode subir ali. 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 Não sei se pode subir aqui. O que eu quero abrir. Aqui já está correndo. Aqui também. Vou continuar avançando. Enquanto os patrulheiros sobem aqui no muro. Mais uma vez eu não sei porque eles querem ficar na parte de baixo, já que eu estou pedindo para eles ficarem aqui em cima. Mas não vou nem tentar entender. Só vou continuar matando. Vamos jogar uma runa que dá dano com a guarda negra ali. A primeira runa de armadura. Está dando umas travadas. O mapa custo normalmente trava mesmo. A primeira runa de armadura. Muito complicado. E assim a gente resolve o acordo da guerra das barbas. Os turinos da capital dos Elfes Negros. Onde eles acham que estão seguros. Não! 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 Só acelerar. Correrão também Vamos subir nos muros, já que eles estão correndo do lado de fora É assim a torre atira pra gente e os patrulheiros também atiram neles Vocês podem ir pra lá Isso volta a destruir aquele cagão ali agora E os arqueiros que voltaram aqui O projeto dessa torre que sai uma bola de fogo é bem forte Por que vocês param de correr gente? Vai lá Nosso matador se cura aí, que você vai lutar contra o cagão agora Possivelmente a gente vai tomar uma baforada Olha, tem mais gente aqui ainda Patrulheiros, vem pra cá Deixa nosso matador aí brigar com o cagão deles Enquanto isso a gente vem pro outro lado E ataca as outras unidades O cagão deles não matou vulva Não é pra ter deixado isso não gente Vai lá, matador de novo pra cima do cagão deles Beleza O fêmeo é o único motivo que ele desistiu da vida De andar aqui Beleza, vamos jogar uma ronda de dano nos cavaleiros geridos aqui Uma armadura pra todo mundo E uma resistência de dano Mandar o gromelho ali pra dar um debuff naquela galera Deixa esses aí atacando as artilharias E os cavaleiros geridos são bem fortes Tem que tomar cuidado Beleza, chegou aí, debuffa todo mundo com um brindle E agora todo mundo corre Deve deixar os outros É o inimigo O inimigo O inimigo É o inimigo O inimigo É o inimigo Ainda se não tem que cuidar É o inimigo É o inimigo O inimigo Eu acho que agora Não tem mais nada Eu vou ver se são isso Eu vou conseguir Ainda não é Agora eles não vão ter pra onde correr, aí acertamos eles Ou eles vão cansar, porque a gente está aquecido aqui ainda Mesmo sem parar de correr Eu só tentei 50 antes, aqui tem 60 Aqui fugiu 15, então é só esse grupo mesmo Eles pararam pro giro bombardeiro, tomaram uma martelada e vão correr agora Ainda não, agora sim Então vitória e cumprimos o rancor da guerra das barbas Beleza, nós vamos ocupar E que nome agora? Que nome? Sei lá, deixa na garota Se vocês pensaram no nome, imagina esse nome aqui agora na cabeça de vocês Porque agora o Grombrindle que foi reencarnado só pra se vingar do Malekith Afinal, foi isso que fez o Grombrindle voltar a vida, se você ouvir a história dele nas primeiras partes Então, gente, essa campanha vai acabar por aqui, a campanha dos anões O Grombrindle ficará aqui agora defendendo na garonde o seu exército Derrotando elfos negros sempre, sempre Até que ele seja derrotado um dia, se é que ele vai ser derrotado um dia, né? Então, se vocês gostaram dessa campanha, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Vejo vocês na próxima campanha no canal do Zang, e tchau! Tchau, tchau!